Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana e estou aqui mais uma vez para mostrar o tour pelo meu estúdio. Eu mudei o lugar, eu falei que eu ia dar uma repaginada onde meu pai trabalhava, que a gente dividia a sala. Só que eu tenho uma loja que é do lado, é literalmente do lado. E na pandemia deu uma caída, assim, bem boa. Por mais que agora está voltando a vender, a estética estava me rendendo mais. Então, o que eu fiz? Passei... Eu estou meio rouca, gente, eu estou até de pijama, porque eu acordei agora há pouco. Aí eu passei a minha loja para o lado, ainda está no mesmo lugar, só que ela era o cômodo inteiro, e eu passei ela para o ladinho. E coloquei do outro lado o meu estúdio, né? A minha clínica. Então, eu vou mostrar para vocês como que está ficando e vou mostrar o que eu estou pretendendo fazer ainda. Eu estou gravando agora porque eu acho que eu vou fazer isso hoje ainda. Então, eu não sei. Então, assim que abre o portão, é essa vista que a gente tem. Tem um sofá aqui, mas a gente vai doar ele porque... Sei lá, ele não é confortável. Ele é bonito, mas assim, eu gosto da cor, mas ele não é muito confortável. Aqui tem uma bagunça e aqui também. Isso aqui eu ainda vou tirar. Ou dar um jeito de esconder. Eu não sei como, mas eu vou dar. Aqui tem a minha suqueira, que eu coloco água geladinha todos os dias e gelo. Com as taças, né? Eu sempre troco essas taças, coloco a taça da minha mãe. Geralmente elas ficam cobertas. Hoje não está, porque, né? Ai, Deus. E aqui uma bolachinha, que eu gosto de deixar aqui. Comprei isso aqui ontem, gente, para colocar. Fiz umas comprinhas aí ontem e eu pretendo fazer mais, né? Porque eu estou reinvestindo o tempo todo. Aí a gente entra aqui, ó. Como vocês podem ver, é todo transparente. E aqui era onde era a minha clínica, ó. Era aqui que eu atendia. Tá vendo que aqui tem essa mesa de... Essa cadeira de podólogo, que é do meu pai. E eu colocava a minha maca aqui. Tem o tour dali também, se vocês quiserem ver. Voltando. Ah, aqui tem a minha ring light. Esse cantinho aqui era todo da loja. Todinho da loja. E eu passei tudo que eu tinha para cá. Então, acabou que a loja... Eu fiz uma promoção, né? Na Black Friday. E vendi bastante. Então, eu coloquei tudo para cá. E eu ainda não renovei meu estoque. E aqui também tem algumas coisas. Isso aqui é reserva. Isso aqui também. E aqui as roupas que eu ainda tenho. Aquele cachorrinho, ele é para fazer a cromoterapia de luz azul, tá? Aqui eu comprei alguns potes de vidro. Aqui são as espátulas. Luva. Toca. Algodão. E trouxinha. Tá? Aquelas trouxinhas de gás e com algodão. É... Álcool. Álcool não pode ser colocado em... Em potinho de... Alumínio. Tá? Eu não sabia. Então, por isso que eu estou falando para vocês. Esse aqui é um caderninho que eu uso para minhas clientes fazerem as fichas delas. Para encherem as fichas. Porque eu ainda não comprei uma daquela tabuinha que eu coloco embaixo, sabe? Aqui eu coloco... Material esterilizado para fazer a limpeza de pele. Ali tem uma logo... A logo da minha loja. Só que eu ainda não consegui colocar ela na parede. Mas ainda vou pôr. Aqui tem os cartãozinhos da loja. Eu não tenho cartãozinho para o estúdio ainda, ó. Aí tá até amassado, ó. Não tá nem querendo focar. Aí. Repara minha unha não, gente. O que eu estava fazendo. Eu ainda não limpei. E aqui tem espátula reserva. Agulhinha. Essas coisas. Aí eu coloco nesse imóvel aqui. Aqui tem uma cadeira para se vier alguém acompanhando. Ou para a pessoa colocar a bolsa. Essas coisas assim. E a minha maca. Eu sempre coloco um lençol de solteiro, tá? É um lençol normal de cama de solteiro. Porque ela é verde. Eu ganhei ela do meu namorado. Ela é verde. Não é a cor que eu acho bonita, assim. Aí eu coloquei o lençol. E ainda por cima eu coloco o lençol de papel, tá? Esse aqui eu troco todos os dias. Aí eu comprei agora dois travesseiros. E duas franhas para colocar aqui. Para ficar mais bonito. E... Um outro travesseiro. Eu coloquei um aqui. E o outro travesseiro eu vou colocar na perna. Só que eu vou dar um jeito de enrolar ele. Para virar um conezinho. Cone não. Um tubinho, sabe? Um cano. Formato de um cano. Aqui tem o meu lixinho. Aonde eu sento para fazer limpeza de pele. Eu ainda vou arrumar uma outra cadeira. Porque isso aqui me deu uma dor nas costas, gente. Para fazer a limpeza de pele. Porque eu acabo que é muito baixo. Então não... Não me favorece a coluna, né? Aqui eu coloquei algumas caixas. Aqui. Eu coloquei... Eu tenho mais duas... Não. Mais três caixas. Só que elas estão no meu quarto. Eu pretendo colocar essas caixas aqui. As que não são úteis. Mas... No momento... Eu quero colocar elas ali em cima. Nessa parte junto com o cachorrinho. O cachorrinho eu vou tirar ele de lá. É... Aqui eu coloco... A minha manta térmica, né? Facial. E o... Aparelho que eu uso para fazer massagem. Aqui está o vidro extra. Que eu comprei. Mas eu ainda não coloquei a gase nele. Isso aqui... É da loja da minha prima. E eu coloco a... A fita de fazer medida, tá? Aqui tem um ar que minha mãe fez para mim. E aqui é uma decoraçãozinha. Aleatória. Esse aqui eu vendo na loja. E esse aqui eu uso para tirar foto de maquiagem. Ou para fazer a maquiagem. A ring light, ela está deitada para fazer limpeza de pele. Só que eu não estou conseguindo voltar ela para o lugar. Então, está ficando assim, pelo menos. Aqui tem o meu estoquezinho de toalhas. Tem mais. Ela fica cheia. Só que elas estão lavando. Aqui é o... Fica as roupas de cama, né? O lençol, a fronha de travesseiro. Essas coisas. Aqui só está com uma fronha só. Porque o resto também está lavando. Aqui eu guardo as coisas de manicure. Ana, você trabalha com manicure? Não. Não ainda. Mas eu já compro as coisas e deixo guardadas. Para quando eu tiver, eu já tenho algumas coisas guardadas. Aqui é para capilar, tá? Tem pente. Tem aqueles bobs. Tem... Aqui tem aqueles pincéis de pintar cabelo. Então, essas duas aqui são as que eu pretendo colocar lá em cima. Aqui tem o que eu vendo, né? Eu vendo Avon e Mary Kay. Então, esses dois aqui são da Avon. Ali eu coloco as cichas de anamnese. As cichas da minha cliente. Aqui está meio bagunçadinho. Porque eu fiz uma limpeza de pele. Não consegui arrumar ainda. Mas aqui são os meus produtos que eu uso na limpeza de pele, tá? Aqui é a minha alta frequência. Um escova de cabelo. E o tônico capilar. Porque eu também trabalho com alta frequência capilar. Para crescimento de cabelo. Aqui é a parte de corporal, né? Creme relaxante. Diminuidor de medidas. E o creme nutritivo. E um fluido térmico. Aqui é onde eu tenho uma decoraçãozinha. E a minha maquininha de cartão. E aqui as coisas da Mary Kay. Que eu tenho para... Que eu trabalho com a Mary Kay também. Então, isso aqui tudo são as coisas que eu trabalho da Mary Kay, tá? Que eu tenho de pronta entrega. Aqui embaixo tem as fichas da Mary Kay. O talãozinho de pedidos. E algumas reservas. E aqui são as... São brindos. Dependendo de determinado valor, eu dou. Essas necessárias. Isso aqui está reservado. Para ver se a moça vai querer ainda. E é da VON, tá? Se ela quiser, vai para ela. Se ela não quiser, vai para mim. Porque, né? Eu estou apaixonada por causa dessa panelinha. E pano de prato eu faço coleção, né? Então... Tá. Elas ficam aqui. E aqui é a outra escova. Gente, é isso. Só. Esse aqui é o estúdio. Então, eu espero que vocês tenham gostado. É simples. E tem minhas roupas ali do lado. Eu pretendo tirar. Aonde está aqui, ó. Vendo aqui, tem duas coisinhas de roupa. Nessa parte aqui, eu pretendo tirar tudo. Passar para o lado de cá. E... Colocar um espelho aqui. Eu acho que vai ficar legal. E eu tenho que tampar essa... Sabe? Esse vidro. Por quê? Porque eu tenho que atender em um horário diferente do meu pai. Porque eu estou fazendo uma massagem aqui. Vai chegar um cliente do meu pai. É de vidro. A pessoa vê. Entendeu? Então, por enquanto, não está tendo como. Então, eu vou dar um jeito de tampar essa ainda hoje. Então, é isso, gente. Eu sei que eu falei demais. Muito obrigada por assistirem o vídeo. Deixa o like. Me sigam nas redes sociais. E continua aqui para vocês verem a evolução, né? Então, eu vou dar um jeito de tampar essa ainda. E não me sigam nas redes sociais.